Olá Guilherme Medeiros aqui engenheiro de gravação e mixagem e hoje eu quero mostrar um recurso bem legal do batch renamer que vai ajudar a gente a renomear vários tracks ao mesmo tempo sem precisar renomeá-los um por um então aqui eu tenho uma bateria você veja que ela vem com os tracks meio que desorganizados alguns é só com minúsculos outros com maiúsculos nomes que eu não uso abreviações que eu não costumo usar etc então o que eu vou fazer eu vou selecionar todos acessar o batch rename com clique com o botão direito ou com short cut que você tá vendo aí na tela e aqui eu já tô com meu batch rename pronto para fazer um replay se usando regular expression então eu vou dar ok e agora todos os meus tracks estão com os nomes que eu costumo usar como é que eu fiz isso eu já deixo salvo aqui no meu set vários tipos de regular expressions aqui para violão aqui para baixo e aqui para bateria que é o que nós estamos usando depois em outro vídeo nós vamos mostrar como é que salva aqui esses presets então o que que eu tenho aqui eu tô usando regular expressions que são essas fórmulas que a gente cola aqui no find para encontrar os nomes que estão aqui substituir por esses aqui como é que eu faço isso eu já tenho salvo aqui no meu bloco de notas a fórmula e vocês vão entender depois porque que eu deixo elas aqui eu tenho vários grupos de nomes dos quais eu não uso para as minhas baterias mas que eu deixo todos eles aqui para se por acaso aparecer algum deles ele seja substituído pelo que eu uso que é isso aqui então o que que eu faço eu coloco todos esses nomes agrupados em um parênteses separo eles por barras verticais então eu ponho o nome é dentro de um parêntese né tá todo ele aqui eu coloco o nome uma barra vertical outro nome outra barra vertical e assim por diante separa esse parênteses eu ponho outra barra vertical e coloco mais um grupo de parênteses também nome barra vertical nome barra vertical e assim por diante separa esse parêntese do outro com uma barra vertical e coloco os nomes aqui essa primeira fórmula nós vamos colar aqui no find né e no replace nós vamos colar essa aqui o que significa essa fórmula então você abre um parênteses e você coloca interrogação um porque isso significa que ele vai considerar apenas os nomes que estão dentro do primeiro grupo de parênteses e vai substituir qualquer um dos nomes que estejam aqui por esse que você colocou você pode colocar o que você quiser aqui né no segundo interrogação dois porque ele vai procurar apenas no segundo grupo de parênteses os nomes e substituir pelo que você escolheu e assim por diante então porque que eu tenho isso anotado no bloco de notas porque toda vez que chega um nome que não está aqui ou que eu não conheço ou até mesmo algum nome errado é por exemplo aqui olha aqui chegou aqui que escrito assim cai isso então eu coloco aqui também porque toda vez que aparecer uma bateria vindo de outro lugar eu simplesmente aplicou lá o bat rename com essa fórmula e pronto a bateria toda vai ser renomeada eu vou deixar aqui na descrição do vídeo tanto essa fórmula do regular expression como esse link aqui bem legal do ravia zoomer e ele explica muito bem aqui como é que funciona o regular expression pra gente usar com bat rename é muito legal que ele fala aqui dá para entender bastante coisa dá para ver que dá para fazer muita coisa no meu caso o que eu preciso e que me ajuda é isso mas principalmente para o pessoal de audiovisual é muito interessante ler isso aí é ok muito obrigado fiquem ligados com os próximos vídeos E aí